Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o LeArts, estamos aqui para mais um vídeo e hoje rapaziada é o vídeo desafio que um inscrito me mandou na comunidade LeArts, se você não estiver na comunidade, calma, basta entrar no link que tá aqui na descrição e fazer parte de você também. Ele mandou o seguinte desafio, jogar com a config do professor usando a mira dele, então vamos utilizar a mira dele aqui no nosso competitivo aqui na Valve, o Matchmake e galera já faz muitos anos que eu não jogo Matchmake só em outras plataformas e o desafio contém rapaziada, toda vez que eu morrer aqui dentro do servidor eu vou ter que abrir uma caixa aqui com a nossa parceira Keydrop. Eu já escolhi uma caixa aqui, mas tem milhares de outras caixas aqui que vocês podem jogar aqui também, caso vocês queiram, né? E mano, o que tem é muita caixa rapaziada. E lembrando, e para fortalecer o canal, basta depositar aqui qualquer valor no Keydrop, além de ganhar 10% de bônus, você ganha 0,50, que condiz que faz você abrir uma caixa aqui de graça aqui no Keydrop para você testar, velho. Então isso é muito bom e só o Keydrop oferece isso para vocês, ó. Tem uma caixinha aqui, ó, a Poseidon, menos de o 0,50 dólares que vocês ganham de graça. Vamos parar de enrolação, vou colocar a mira do professor aqui, ó. Vamos aqui, aqui tem a Crosshair, né, dele. Vamos copiar, entrar aqui no jogo e essa aí é a mira do Fallen, rapaziada. Tô brincando. Vamos aqui, ó, dar um click aqui. Vamos prover. E essa é a mira do Fallen. Nossa, ó. A mãe dos meus amigos aqui, velho. Enfim. Caraca, é muito diferente, é muito grande, velho. A mira do Fallen é muito grande, rapaziada. Meio, um. Dois, dois meios. Vamos pegar um. Mais um meio. Nossa senhora. A mira do Fallen pega demais, rapaziada. Acho que o C4 tá no coqueiro, velho. Tá vendo? Se morreu, já tem que abrir uma caixa. Meio, meio. Tem varanda aqui. Tem volta com varanda aqui. Tô meio, vai ter em B, velho. Não gasta o varão. Vou virar B lá, hein. Fechou, tem meio. Esse pai é deles, já. Tô realmente que é deles, já. Caralho, não tem smoke. Tá vendo? Tô aí plantando. Tem o Flash, você quer? Laranja. Que é laranja? É do Bob, velho. Vou bangar, você passa. Bangue. Vai vir, vai vir. Vai passar. Vendo bom, vendo bom, vendo bom. Vendo bom, vendo bom. Vendo bom. Tirar o buraco. Porta. Aqui. Estou bem, porta. O roxo, rapaziada. Principal roxo caiu. Morrer. Vamos pra primeira caixinha, hein, rapaziada. Vamos pra primeira caixa. Vamos ver o que vai dar aqui. Vai, 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 vai. Ai, deu o Valsh. Nossa, o Valsh de 5 mil dólares. Essa daqui não compensou, hein, rapaziada. Tem escuro desse escuro baixo. Vamos virar aqui, eu já vi. Vai. Batou menos 36. Ué, você pode ir pra varanda. Você pode ir pra varanda, meu lado. Tá morto, tá morto. Menos quanto? Eu vou esperar vocês, ó. Ele tá onde? Já tá bom, vim? Não sei se ele pegar lá. Já tá bom, vim. Colou varanda. Tô chegando, varanda. Se eu fazer barulho, eu passei. Pode tá na branca, pode tá na branca. Cuidado. Pega a upzinha aqui, nada de morrer. Pode passar o varanda, pode passar o varanda. C4 no escuro. Fiz que eu não bate mais, ó. Nada de fundo, velho. Não, mas cuidado. Eu acho que tem um cara marcando. Vou logo. Não, não vou mirar não. Na varanda eu vi do fundo. Nossa, vai ter um escuro baixo, eu acho. Tem meio. Eu vou dar o meio, mas eu vou dar o meio. Eu acho que passou o varanda, né? Eu vou dar o varanda. Pode passar o varanda, tá? O varanda tá fundo, tá azul. Calma, vai do boa, vai do boa, vai do boa. Pode ter carro, cuidado. Varanda, varanda. Então bora abrir mais uma caixa, né, rapaziada? Tem que dar bom agora essa caixa. Não é possível, rapaziada. Não é possível. Abre mais uma. Vem um AK. Vai, Imperatriz. Primeira. Primeira que se pagou. Bora voltar pro game. Dois, dois, bora. Meio. 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 Ah, mano, olha que nerd do inferno. O que ele tá olhando aqui, mano? Peguei o meio. O cara é nerd. O cara vai olhar tudo, mano. Mano, a coisa que eu percebi é... É a mira do Fallen. Pega muito de ego, velho. Ai, cara. A menina escutou. Não escutou. Sabia. Segura o baixo. Vamos pra próxima caixa, rapaziada. Vamos pra próxima caixa. Vamos abrir de novo. Vamos ver o que vai dar aqui. Valsh. 10zão. Outro Valsh de 10z. É, não tá dando boa não, hein, rapaziada. Tá ficando caro. Tá ficando caro. É que foi armado, né? Ah, esse cara tá prato. Peguei um AWP. Tem mais um AWP lá. Nossa, o meu tiro foi aqui. O meu tiro, rapaziada. Foi aqui o tiro. Amorela roxamei. Amorela roxamei. Amorela roxamei. Pode ter isso por alto. Deve ter um cara no táxi, amorela. Pro alto tem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Só pra matar. Vem, 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 vem. Ah, velho. Pegou miado. Vem, vem, mais um. Nossa, o tic do CS matchmake não pega. Então, vamos abrir mais uma baseada. Tem que vir alguma coisa que se pague. Tem que vir, tem que vir, tem que vir. É a Glock. A Butterfly, não quero nada. Nossa. Bem pior que o Valsh. Bem pior que o Valsh. Vamos pra mais uma, hein, rapaziada. Deixa eu mudar aqui a tela. Vamos pra mais uma caixa. Vamos, vamos, vamos. Tem que dar alguma coisa boa, rapaziada. Alguma coisa boa. A Valsh já passou. M4. M4, boa. Seara. Titei. Por enquanto nada B. Meio. Mas passou a varana, passou a varana. Mano, por enquanto nada B. Acho que vai ser A, hein. Avança B, avança B. Já correu, mano. Peguei varanda. Tô. A gente tem que valorizar agora, rapaziada. Tá aqui. Tá ver? Boa. Nossa. Caraca, o que que eu joguei, família? Nada da fundo. Peguei mesmo. Já achei escuro. Tem nada. Tem vários coqueiros aqui, mano. Pro fundo, jogueiro. Tô lá na base dos caras, né? Só por aqui, no táxi, no fundo, no copieiro. Por aqui. Isso aí. Mais uma hora. Nossa. Bora. Bora virar isso, velho. Mais um no meio, velho. Eu acho que não passou ninguém ver, tá? Espera. Bora, bora, bora. Os dois pararam. Fui. Eles subiram agora. Boa. Mas é esses dois só. Olha, escuro, olha, escuro, olha, escuro. Só jogar na muralzinha agora. Isso aí. Mais um, mais um. Os dois, os dois, os dois. Vamos pagar esse. Vai pra cima, não, não. Vai pra cima, não. Cuidado, cuidado. Agora, guys. Ai, vou morrer, não. Caramba, quase vou morrer. Eu ia morrer de vacilo pra bomba, velho. Será? Tem que valer, né? Cuidado com o pé-bomb, tá? Ah, não. Galera, me deixou. Você deixou nós, Trembolona. Tá olhando posta. Calma, calma, calma. Como é que calma? Vamos abrir de novo. A caixa líder aqui do Major, mano. Cadê líder de quê, velho? Me mostra que é líder. Nossa, quase foi a Pandora. Nossa, achei que ia ser o Pandora, velho. Do céu, velho. Meio? Escuro é meu, hein? Escuro é meu. Dois meio, dois meio. Escuro? Escuro, 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 escuro. Olha, 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 olha. Escuro? Escuro, nega seu? Ô, tá bom, mano. Eu tava atrasado, eu vi ele. Foi mal. Estou atrasado, velho. Escuro, escuro, um, escuro, um, Davi, até seis, velho. Davi, escuro. Vem na porta aqui, dois. Davi, até seis, escuro. Porra, eu vou guardar. Eu vou guardar. Nossa, eu vou escuro, eu vou morrer, guys. Será? Base, base. Nossa, eu morri. Eu morri. Varanda, varanda. Ai. Tem que dar alguma coisa boa agora, velho. Merecemos, né, rapaziada? Essa caixa, essa caixa, essa caixa não tá dando nada de bom, hein, rapaziada. Nada de bom, tá decepcionando. Tá uma. Essa mola é boa, hein. Peguei um aqui. Tem que abrir mais um, hein, rapaziada. Vamos, vamos, que é drop. Vamos ver o que vai dar, rapaziada. Vamos ver o que vai dar aqui. E... Valsh, não. Não foi Valsh, foi Glock. Essa Glock é boa? Não sei. Muita, dólares. É, não é de todo mal. Um. Um, varanda. Varanda é um. Morto. Então, bora. Mais uma caixa, hein, rapaziada. Já tá com 140 dólar, velho. Não pode morrer mais. E deu a Alp. Deu a Glock de novo. 22 dólar. 22, 22. Tamo no preju, rapaziada. Tamo no preju. Tem dois B, dois B. Agora, rapaziada. Entrou a meio. Mal com a mãe. Tem outra bug. Pode fazer, pode fazer. Aqui pra direita. Calma aí. Peguei, peguei, peguei. Tem mais dois B, mano. O que é isso? Três B. Não, é um B. Mais um, mais um. Vou abrir mais uma caixa, hein, rapaziada. O que é isso, mano? Pra mais uma caixa. Vamos ver o que vai dar aqui. Nossa, ali é, mano. Os passos. Glock ali. Nossa. Nossa, nossa, nossa. O que é isso? Tá bom. Nossa, eu fui pra cima da HE. Aí, pronto. Fundo, fundo. Morrei mais uma vez. Abri de novo. Vamos ver o que vai dar aqui. O que vai dar? O que vai dar? O que vai dar? Nossa, Glock, Feige e uma Bayoneta Doppler. Cai na AW. Vou abrir. O que vai dar? O que vai dar? Não há. Ok, meu amor. Ninguém tá olhando janela? Amarelão? Ih, a gente não tem grana, o que a gente vai fazer? Vamos abrir outra caixa então, véi A caixa do Mejo Líder não nos ajudou, rapaziada Não nos ajudou, vamos abrir essa daqui, Smoker Vamos ver o que essa Smoker aqui vai dar Vamos abrir ela Ó, vem até uma WP Feito, mano E um vouch de 6 dólares Peraí foi com mais 4 Jesus amado Eu vou acabar, Smoker na porta daí já Pode mesmo, pode vir, vem, vem Amarelo, esse cravo no escuro, velho, ali de trás Beleza Escuro, 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 escuro Smoker! Música 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 Mais um pouco, mais um pouco Meu Deus, vamos perder Música Boa! Vai, 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 tem que ser rápido aqui, eu estou agora, vamos. Vai, vai, vai. Mantei para a varanda. Mota a varanda? Nossa, você desmocou muito errado. Fundo, fundo. Fundo, fundo. Fundo, fundo. O cara ruxou isso aqui. Tá ruxando no meio, eu não posso sair disso para baixo, velho. Se vocês matarem o cara meio, eu vou piar. Porém. Tem um... Quarta meio, velho. Vou matar ele. Ih, mano, anda avançado, velho. Ah, não deu. Vem, agora tem que dar bom, rapaziada. Então, com essas skins que a gente tirou aqui, o competitivo todo, já vamos colocar esses... Vou colocar já dois, três vouches. Não, vou colocar... É, colocar dois vouches para vir... Para vir a cá. Cadê o upgrade, rapaziada? Tá dando 26. Vamos pegar esse M4 aqui, mano. Vamos ver o que vai dar. Não decepciona, não decepciona, rapaziada. Então é isso, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de deixar o like aí embaixo. Se inscrever aqui no canal e deixar aí uma recomendação de desafio, velho. Esse daqui não deu bom, mas vamos para o próximo aí que vocês mandarem, que eu vou estar trazendo para vocês, fechou? Tamo junto. Fui.